Eu vou te derrubar desse lugar mulher Hulk Eu sou o Duende Verde E nunca ninguém conseguiu fugir de mim Nem mesmo o Homem-Aranha Homem-Aranha, cadê a tia, cadê a tia, cadê a tia Ai, não Ai, eu comecei caindo O Homem-Aranha caiu de um prédio muito alto E ele estava sem o seu dispositivo teioso Então ele caiu com o cox bem no meio fio Será que alguém iria aparecer para ajudar ele? Nossa, esse vídeo está todo mundo caindo pelo cu Vendo o Hulk Ai, esse grandalhão apareceu graças ao like que você vai deixar agora com o seu dedo mindinho Duvido você fazer isso E agora vamos ver o que vai Hulk Ai, não, grandalhão O Homem-Aranha, Hulk usa a tática do exército da Ucrânia para poder te acordar através de bem do fedorento Calma ai, grandão, para com essa tática maluca Eu preciso ir em casa buscar minhas teias porque acabou nos dispositivos e eu acabei caindo de um prédio Homem-Aranha, Hulk precisar da sua ajuda urgente Namorada de Hulk está ferrada Ah, está ferrada? Sim E o que eu, Homem-Aranha, tenho a ver com isso? O Duende Verde é o seu vilão e ele que capturou ela Por isso eu vim pegar a sua ajuda, Aranha Ai, você está me chamando de delinquente que eu não cuido nem dos meus vilões Lógico, porque eu já derrotei o Abominável, o Hulk Vermelho, o Hulk Lesista E você só fica ai, o Duende Verde está solta, doutor Octopus com o poder do sol Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi tudo, já entendi tudo, grandão Nós precisamos de um carro porque eu estou sem teia para ir no corrido do Duende Verde Eu tenho esse carro porque Hulk trabalhar em empresa de turismo em Los Angeles Então vamos pra lá Então o Homem-Aranha pegou o carro junto com o Hulk, um carro de turismo E eles foram direto para o covil do Duende Verde Será que esse covil é um pouco quanto escondido ou não? Escondido não é, porque até o Homem-Aranha sabe Ele que não sabe nem os vilões que ele tem Bora para essa aventura hiper mega testânica Para a gente ver o que vai acontecer Então o Homem-Aranha chegou no covil do Duende Verde junto com o grandão Mas eles conversaram uma coisa no carro que ia ser um problemão Homem-Aranha Oi, grandão, tá, agora é só a gente entrar no covil e pegar o Duende Verde A gente não, peraí, Hulk te trouxe, mas Hulk tem medo de Duende Verde Hulk ficar aqui fora te esperando, tá? Como assim você é tão gigantesco que tem medo do Duende Verde? Claro que eu tenho, ele já soltou um gás do riso em Hulk Hulk ficar confuso, Hulk ir embora Homem-Aranha estava com dor de cabeça já Porque o Hulk daquele tamanho tem medo de um Duendinho Verdinho Vamos ver o que vai acontecer aí dentro O covil do Duende Verde era muito fedorento porque Era um frigorífico abandonado Ele começou a entrar lá dentro e procurar cada coisa que ele poderia ver O Homem-Aranha escutou uma risadinha muito maléfica e resolveu o seu risco Exatamente isso que eu vou fazer Eu vou te comer Ele deve estar, ele tá falando isso para uma vaca ou para a Shihuk? Eu adoro o cara de mal passada O Homem-Aranha começou a correr muito loucamente atrás para ver onde o Duende estava Para ver o que ele estava fazendo com a Penelope Charmosa Não, quero dizer a Shihuk Cadê a Shihuk? Cadê a Shihuk? Aonde ele está? Ninguém vai descobrir aonde estamos Nem o Homem-Aranha O Homem-Aranha resolveu olhar dentro do triturador Mas ali só tinha carne triturando Adoro carne mal passada Adoro Hum, hum, essas carnes estão lindas Pronto, agora que a Freeboi comprou todas as minhas carnes Eu vou ficar milionário E vou levar todas as mulheres da cidade para o topo do prédio Meu Deus O Homem-Aranha estava com uma dúvida gigantesca Cadê a Shihuk? Topo do prédio, como assim? Ele resolveu chegar com tudo e dando ele uma cacetada no Duende Aaaaaah Aaaaaah O Homem-Aranha, cadê a Shihuk? Homem-Aranha Você nunca vai descobrir aonde a Mulher-Hook está Toma No, não cortava o Mace Bank Ele colocou um gás nele e ele ficou desmaiado Ah, gás Toma aqui Aaaaaah O Homem-Aranha foi intoxicado pelo Duende Verde E ele sabia que teria que ir no Mace Bank Mas no Mace Bank ele não tinha teia para usar isso O que ele iria fazer? Eu não sei Vamos ver o que vai decidir O Homem-Aranha estava mais de duas horas caído ali sem saber O... Amém Jesus, você pode me ajudar Jesus, eu preciso de teia Jesus ajuda todos os servos de Deus Eu estou sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Ele me enviou para te dar superpoderes Para que você possa derrotar o inimigo em comum que nós temos O diabo Do meu lado Ai, que isso Jesus Vim colar Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Meu nome é Jesus Cristo e eu ando descalço Fui enviado aqui na terra pelo nosso Deus Jesus, olha só o que eu consigo Eu tenho teias, muito obrigado Galera Yes Aí, é exatamente isso Eu vou te jogar lá embaixo, tá ligado? 3, 2, 1, vai Yeah Como merece, eu trouxa Não, eu vou salvar ela que vai ser porque Jesus me deu essa missão E ele me deu a minha Só que eu tenho que aprender a usar a teia no horário certo Deixa eu ver a Shinuki ali Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Deixa eu procurar a Shinuki Meu Deus, que me ajude Tem uma Shinuki aqui Caí daqui, peraí Tem duas Shinukes Meu corpo, minha regra Eu adoro a Luísa Sunsa Shinuki é a certa Nós temos a 1, a 2 ou a 3 Qual que vocês acham? Comenta aí se é aquela 1, a 2 ou a 3 Peraí, deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Ah, qual é você, Shinuki? Dá um grito Ah, é essa daqui É a número 3 Shinuki, você está bem? O doente verde te derrubou lá Ah, é você mesmo Por que você está fazendo esse sinal? Pra você, minha herói Aprender a virar homem Agora vem, me ajude Eu quero paz Ai, eu já estou com a alma do clima Eu já sei Eu vou fazer uma mega cirurgia aqui na Shinuki Ai, deixa eu pegar aqui Muito minuciosamente Vou dar uma baixada aqui Ah, ah Pronto Agora só falta fazer Eu arrumar os batimentos cardíacos Eu tinha esquecido que tinha essa animação Agora 3, 2, 1 e vai 3, 3, 1 3, 2, 1 Pronto, bate no chão Obrigada, minha herói Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Jesus nos deu o poder, galera Pra gente poder salvar ela Mesmo que a gente tenha medo ruim A gente foi muito que nos ajudou Yes Amém, Jesus Beijo, galera Até mais E tchau Amém Tchau 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 Tchau